Com motor de arranque em velocidade sônica Sigo mais potente até que numa bomba atômica Quem manda asfalto de borracha quente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração Começando mais um Raio X Garage aqui pelo portal Raio Speed e pela Raio Speed TV Sou eu, Pedro Rodrigo Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar todos os nossos vídeos Sempre vocês estarão concorrendo a prêmios aqui Então não deixe de curtir lá tudo que a gente tem E vamos agradecer rapidinho os pilotos e equipes Raio Speed Vamos agradecer os pilotos Raio Speed agora no mês de março Começando pelo kart Temos o Gustavo Ariel O Alberto Otazu A Gabriela Moraes O Gabriel Moraes E o Luiz Casarré Na Fórmula 1.600 Na Fórmula 1.600 Temos o Ricardo Hague O Marcos Pimentel E o Bruno Leme Já na Fórmula V Temos o Cristiano Denardi E o Augusto Santin Já no Marcos Já no Marcos Temos o Ale Pepe E o Giovanni Almeida Na Old Stock Temos o Rafael Lopes E o Rodrigo Elau Na Stock Light Temos o Gabriel Lusquinhos Agradecer também as equipes Raio Speed Temos a Na Fórmula V Temos a F Promo Racing Temos a Alfia Da Fórmula 1.600 Temos a Beto Preparações Da Old Stock A Fórmula For Fun Da Fórmula 1.600 E o Juca Motors Da Fórmula 1.600 E você Quer ser um piloto Ou uma equipe Raio Speed Entre em contato aqui Que vamos Dar um jeito De você aparecer Aqui no Portal Raio Speed Vamos aí pro estúdio Esses foram os pilotos E equipes Raio Speed Vamos ver rapidinho O que teremos No programa de hoje No programa de hoje 5 horas de kart Rental Interlagos Documento High Speed Fórmula Inter e Porsche Matéria da Porsche GT3 Cup Melhores momentos Teste da Kawasaki Ninja Z300 E prova da Porsche Carreira Cup Melhores momentos Fique agora Com o programa Raio X Muita coisa legal No programa de hoje E vamos lá ver Como é que foi As 5 horas de kart Com o piloto High Speed Luiz Cazarré E também com Gustavo Ariel Vamos aí Vamos aí Fala galera Direto aqui Das 5 horas De kart rental E nosso piloto High Speed Já já vai pra pista Aqui fazer Uma prova O que esperamos Pra essa prova De hoje Esperamos aí Vencer né A F-Kart Tá dominando aí As corridas de endurance Nesse ano De rental kart Bom Espero que a gente Tenha um bom resultado A gente Tá quase invicto Esse ano Então espero fazer Um bom trabalho E ajudar a equipe Pra conseguir mais um P1 Tá certo Então vamos aí Ver como foram Os melhores momentos Da prova Acelerando na pista Hoje não tem pra ninguém O asfalto é cinza A direção vai além Sou a força do vento Que te leva à frente O toque pit do meu carro Sempre estou prefeito Com a chegada em pista Eu penso fundo na reta O giro vai a mil Hoje o pódio me espera Invencidade, adrenalina Vira pura emoção Dá licença Eu tô na pista Para ser o que eu vi O bom é se realizar E o sentido da vida buscar A frente sei que vou chegar No sonho pior Acelerando na pista Hoje não tem pra ninguém O asfalto é cinza A direção vai além Sou a força do vento Que te leva à frente O toque pit do meu carro Sempre estou prefeito Com a chegada em pista Eu penso fundo na reta O giro vai a mil Hoje o pódio me espera Intensidade, adrenalina Vira pura emoção Dá licença Eu tô na pista Para ser o campeão O bom é se realizar E o sentido da vida buscar Com a asa sei que vou voar Pro primeiro lugar Eu tô na pista Eu tô na pista Eu tô na pista E o sentido da vida buscar E o sentido da vida buscar O bom é se realizar E o sentido da vida a buscar Na frente sempre vou chegar No sonho menor O bom é se realizar E o sentido da vida a buscar Com raça sempre vou voar No primeiro lugar No fundo do capacete Um ponto a falar instante Tudo passo tão rápido Uma vida, pura solidão E a missão, vencer o tempo Conécto, boxe, o cavaleiro errante Em cima de meu cavalo Tenha metria que sente A matura do tempo presente Mais heróis, mais demais Sempre tem desafio do meu fio Dá pra ir à ilusão E a missão, vencer o tempo E a missão, vencer o tempo O tempo, vencer o tempo Como é possível, como é sonoro Eu sou instante A frente e o horizonte E o traicei mais nem menos Só os demais Desafio do heróis São mais veloz Que a relação de nosso tempo No mundo paralelo De motores, cores da luz Desculpa, freia Reto, acelera Pra pensar na reta E a vitória é tudo O resto não é nada A vitória é tudo A história nos aguarda A vitória é tudo O resto não é nada Não é nada A luz pra não atuar Trindadas ao chão O canto na borboleta Força aqui Quarenta motores Pra pensar Milésimo de segundo Pra chegar A vitória é tudo O resto não é nada A vitória é tudo A história nos aguarda A vitória é tudo O resto não é nada Não é nada O tempo Vencendo o tempo Como é possível Como é sonoro Em um só instante A frente e o horizonte Me traicei mais nem menos Só os demais O tempo O tempo O tempo O tempo O tempo Como é sonoro Em um só instante A frente e o horizonte Me traicei mais nem menos Só se vai Fala galera Eu tô aqui com os vencedores Das 5 horas de kart O Luiz Cazarré O Luiz Cazarré O nosso piloto O High Speed O Tacuma Que liderou toda essa equipe E o Brunão Aqui do meu lado Que vocês já viram Ele no Alucinados Foi lá participar do programa Conta um pouco Como foi essa prova Foi alucinante Superamos muitos obstáculos Muitas equipes boas É um projeto muito longo Que a gente vem trabalhando Que a gente vem estudando Levando muito a sério Graças a tudo aí Só satisfação agora É um grande honra Um grande orgulho Poder pertencer a esse time Um time que você vê Que todos estão formados Unicamente com a vontade de vencer Todos estão trabalhando juntos Um time que todos andam Excelentemente bem Todos se respeitam E agora estão vindo os resultados A prova foi muito desgastante Muito suada Mas conseguimos aí conquistar Uma dobradinha Com uma vitória incrível Tá certo Quantas vitórias no Endurance Só esse ano? Com essa São 7, 8, 9 vitórias Durante o ano Então contando o Interclubes As duas provas que já aconteceram Do campeonato aqui da KGV De Interlagos Mais Birigui A gente tem aí 9 vitórias já 9 pódios Tá certo Parabéns já de antemão Que vale que é um time só de vitória E vale falar aqui O nosso piloto high speed O Luiz Cazarré Que a mudança foi pra melhor Esse ano hein Já chegou numa equipe campeã hein Fui muito bem recebido Cara Foi muito legal A gente negociou isso No final do ano passado E esse 2018 Tá correndo muito bem Corrida hoje foi muito dura Mas foi muito legal Andamos com 5 karts Todos com duplas de pilotos Tivemos 9 quebras 9 quebras Se não a gente tinha feito P1 e P2 Mas no final das contas Trouxemos P1 Trouxemos P6 Tá muito bom cara Esse ano tá sendo sensacional Comemorar os 40 anos de pista Com esse pessoal aqui É muito legal Boa cara Muito legal Agora me fala Quando será a próxima etapa Do campeonato de vocês Que já tá chegando né A Fkart agora tem a sua etapa principal Que acontece na Granja Viana Dia 22 do 4 Vocês estão convidados hein pessoal Venham participar Tá certo E quem quer participar Acesse o site www.grupofkr.com.br Instagram Fkart01 E na E no facebook É www.facebook.com Barra Force Kart Racing Tá certo Parabéns pra todos vocês Parabéns pra equipe E boa sorte Nas próximas etapas É isso aí pessoal Valeu hein Obrigado pessoal Próxima etapa Também de Endurance Dia 19 de maio Na Granja Viana 6 horas na Granja Viana Estaremos mais uma vez Com o time completo E mais uma vez Dando trabalho aí pro pessoal É vou finalizar Dizendo o seguinte Não deu outra Eu a mesma Galera Pessoal da Fkart Race Luiz Cazarré O Takuma E o Bruno Aqui no Portal High Speed Valeu pessoal Fala galera Estamos aqui nas 5 horas De kart rental Eu tô aqui com o Márcio Simão E também com o Marcos Alemão A união faz a força da THR Aqui com a Monster E aí Segundo lugar Batalhado hoje hein Esse valeu Esse foi suado gente Valeu mesmo Foi A gente largou bem Pegamos 2 karts bons Saiu Infelizmente quebrou Acabamos ficando um pouquinho pra trás E uns pouquinho só recuperando Mas foi bom Foi bom É o Robert Esse é o Robert É o Robert E você Como é que foi essa estratégia de hoje? Não Hoje a estratégia foi deixar os caras que estavam com mais toque hoje pilotando Hoje não foi meu dia Mas o time é time É isso daí Hoje tem dia que o pessoal que tava iluminado O Alemão correu muito bem O Zep Também correu bem E a gente também juntou a força É isso que você começou a falar É THR Monster Juntou a força E é isso que a gente vai manter Hoje a gente tá ali ó Batendo todo lá Sempre tá pegando um pódiozinho Mas vai chegar a hora do P1 né Alemão E aí E agora a cerveja vai comemorar esse segundo lugar? A cerveja é lá em casa Amor Tu tá me esperando lá Oito meses a barriga O Enzinho tá me esperando Hoje é a cervejada em casa Tá certo Parabéns aqui pra equipe dos dois E boa sorte na próxima Valeu Valeu Prova aqui Prova em equipe Conta um pouco como que foi Todo esse final de semana Bom Final de semana Tá só começando né Sábado E a gente conseguiu aí Dominar a prova desde o início As outras equipes acabaram tendo problemas A gente foi mais constante Acabou que a gente teve muitos problemas Com os outros karts Mas um kart o nosso Que foi o 36 Que ganhou a corrida A gente não teve nenhum problema Por isso que a gente conseguiu Se manter na liderança Quase 70% da prova Eu pude fazer minha perna ali Ajudar muito a equipe Empurrando Empurrei 3 ou 4 pilotos Dos 5 karts que a gente tinha Então eu ajudei bem a equipe Acho que eu tô satisfeito Eu queria agradecer a F-Kart pelo convite Todos os meus patrocinadores Meu pai Você da High Speed aí Tá prestigiando o evento E obrigado a todos aí Valeu Tá vendo galera Mais uma prova aqui de kart Cobrimos aqui com o portal Então vamos voltar pro estúdio Sou eu Pedro Rodrigo E Gustavo Ariel Aqui pro portal High Speed Valeu RCP Racing Venha visitar nosso showroom Conheça todos os nossos produtos Macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais Estamos presentes com a loja nos regionais do sul, sudeste e centro-oeste Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo facebook ricardo pinto Nosso ates é 1198259-6173 RCP Racing Sim É de sonho de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cabalo Sou caipira Pira fora nossa Senhora de aparecida L200 Triton Sport Tradição e tecnologia Andou, comprou Fala galera Sou eu Pedro Rodrigo Aqui pro portal High Speed Pra High Speed TV E vamos acompanhar agora Os melhores momentos Da Porsche GT3 Cup Aqui pra vocês Vamos aí O Tom Valle A segunda posição do Maurizio Bili A segunda fila trazendo o Lucas Seripieri E também o Silvio de Barros Era sexto no treino classificatório Subiu pra quarto ali O Silvio de Barros Portanto ele compõe com o garoto Lucas Seripieri A segunda fila Na terceira fila nós temos o Adalberto Batista E o Carlos Ambrosio Na quarta fila vão largar o Guilherme Reichel E o Rodolfo Tone Que andou muito forte durante toda a programação de treinos livres Na quinta fila temos Roman, Jim Kevich E Márcio Mauro Na sexta fila o Dominique Teissé E o pole position da classe 3.8 Que é o Alexandre Auler Décimo primeiro e décimo segundo colocados No grid geral o Dominique Teissé e o Alexandre Auler A décima terceira posição virando a página Vai ser do Marco Bili A décima quarta posição do Nelson Monteiro A décima quinta posição do Chico Horta A décima sexta posição do Paulo Totaro E décimo sétimo vai largar o Patrick Schwartz Décimo oitavo o André Kaidzinski Décimo nome o Seng Ho Kim E vigésimo lugar o Alan Turris De volta à categoria o Alan Turris também Com o carro número 40 Do lado direito da sua imagem a classe 4.0 Do lado esquerdo a classe 3.8 Agora espalham os pelotões Na reta de largada do autódromo de Interlagos Olha o Seripieri por dentro Eu tinha avisado Mendonça Vem de terceiro para ser primeiro o Lucas Seripieri Adalberto Batista já brigando pela segunda posição Belíssima largada também do Adalberto Batista Já é segundo colocado O Seripieri é o primeiro Vai para terceiro o Maurizio Bili Tom Valle é o quarto colocado Já tem gente passeando ali na área de escape Romano Dinkeri Seripieri, Batista, Bili Na quarta posição o Tom Valle Vem quinto o Silvio de Barros O sexto é o Carlos Ambrose Vem o Batista para cima do Seripieri Olha o Batista por dentro Mergulhando cheio de moral para ser o líder da prova De quinto para primeiro Uma metade de primeira volta Que merece o momento O Silvio de Barros Merece muito Adalberto Batista que fez a pole position Perdeu as posições Teve de largar mais atrás Falou Ah é, então vou lá buscar Conseguiu pular para segundo Já na largada E uma fantástica manobra de ultrapassagem Para cima do Lucas Seripieri Aplausos para Adalberto Batista Toma nota Pode ir para o momento O Silvio de Barros sim Primeira volta de corrida Seripieri tentando se aproximar Do Adalberto Batista Para buscar de novo Essa primeira posição Maurizio Billy Tom Valle Silvio de Barros Carlos Ambrose Rodolfo Tone já vem ali Na sétima posição À frente do Romain Dinkervit O Adalberto Batista Mandou ver Ou seja, faz de conta Que ele não teve a punição Da etapa de Curitiba Trazida aqui para integrados Ele foi o mais rápido Do treino classificatório Vai fechando Como o primeiro colocado A primeira volta da corrida Em Interlago Sensacional desempenho Do Adalberto Nesse início de corrida Carlos Ambrose O carro número 18 Para cima do Silvio de Barros Esse duelo Ambrose e Silvio de Barros Aquele duelo Que a gente sempre brinca É o duelo Dos pilotos de rali Porque os dois participam De corridas de rali Competições de rali Melhor dizendo A batida do Lucas Seripieri Depois do toque Com Adalberto Batista No laranjinha de novo E a corrida caiu no colo De quem? Do Silvio de Barros Que não se meteu em confusão Com ninguém até agora Olha ali o Lucas Seripieri Fazendo um sinal de negação Quero ver de novo A definição Desse fim de disputa Pela vitória Olha aí O Lucas vinha na liderança O Adalberto O Adalberto tentava tomar o vácuo Aí na frenagem Curva do laranja O Lucas vinha para tomar Do Adalberto Colocava o carro por dentro ali Não caberia a todo mundo Foram os dois para a proteção de pneus E Silvio de Barros Herda a liderança Sem maiores esforços Que vem para abrir A última volta de corrida Bantel Pois é E eu ia dizer que Na próxima etapa O que tudo indica Ele continuará com 35 quilos De BOP Não tenha dúvida Olha aí O Paulo Totaro Vem também para abrir A última volta Imagina como vai vivendo Essa expectativa O Paulo Totaro Tem pela frente 4.309 metros Para confirmar Essa primeira vitória Na classe 3.8 Do Porsche Império GT3 Cup Paulo Totaro Passa para abrir A última volta Ele é o líder da prova Na classe 3.8 Tem quanto de vantagem Sobre o Chico Horta Só 8 décimos de segundo Na última volta O Chico Horta Descontou um décimo Não tem nada definido ainda Mas o Totaro Pode estar se aproximando Em fim de sua primeira vitória No Porsche Império GT3 Cup O Paulo Totaro É um cara de um austral Sensacional Sempre que nos encontra Pergunta E aí Você falou de mim? Você falou de mim? Eu cheguei para ele Eu falei Totaro Não dá mais Para não falar de você Você está ganhando corrida Você está liderando o campeonato É o seu momento Então vai aí Brigando pela primeira vitória O Paulo Totaro Vamos falar dele E eu acho que a festa Não pode Vai ser memorável Paulo Totaro Se ganhar essa corrida Olha Ah Paulo Totaro Mas na última volta não Quero ver lá o que aconteceu Na definição Do lance do Paulo Totaro Enquanto você vai com o Silvio de Barros Líder da 4.0 Fritou pneus ali Com força o Paulo Totaro Mas está em primeiro ainda Ali você viu o Chico Horta Ou foi o Chico Horta Quem fritou pneus? Porque perdeu o contato Inicialmente foi o Paulo Naquela primeira imagem Foi o Paulo Talvez o Chico tenha levantado o pé Esperando alguma consequência ruim Para o Paulo Totaro Perdeu o contato Deu para o Paulo Totaro A vantagem que ele esperava Por enquanto Quem tem vantagem é esse aí Silvio de Barros Mais de 6 segundos à frente Vai apontando na reta de chegada Vai vendo bandeira quadriculada Silvio de Barros Mais uma dele No Porsche Império GT3 Cup É a comemoração do coach do Silvio Que é o Cacá Bueno Passa o Márcio Mauro Na segunda posição Dominique Teissé É o terceiro colocado E cadê o Totaro Que é o quarto da geral Que vem para vencer Enfim na classe 3.8 Aí está ele Depois de 2 segundos lugares Em Curitiba E a vitória Mais uma dele É de Silvio de Barros Entrega personalizada Vamos lá pilotos Troféus ao alto Silvio de Barros Márcio Mauro Dominique Teissé E Lucas Serivieri Os quatro primeiros colocados O Adalberto Batista Vai receber o troféu dele A posteriori Acabou não chegando a tempo Para a festa do pódio O Adalberto Batista Em festa do champanhe O Márcio Mauro Saiu dali rapidinho O Silvio Ele está com a cara De que ia dar banho de champanhe Em alguém Os pilotos vão precisar Dos macacões Na melhor condição possível Para a segunda corrida A galeria também Do quarto colocado Na etapa Patrick Schuart A terceira posição Estreia dele no pódio É do Nelson Monteiro Segundo colocado Na etapa É Chico Horta E a vitória Na primeira prova Da segunda etapa Chegou o dia dele É de Paulo Totaro Entrega personalizada Ali para o Paulo Totaro Vamos lá pilotos Troféus ao alto Paulo Totaro Chico Horta Nelson Monteiro Patrick Schuart E André Gaidzinski Os cinco primeiros colocados Na primeira prova Classe 3.8 Do Porsche Império GT3 Cup Nelson Monteiro Também Comemorando a estreia dele No pódio Vai ter festa do champanhe Ou vocês vão deixar Para a segunda corrida Para a segunda Está combinado então Está combinado Saiu de perto do Patrick Tá Vocês querem deixar Para depois Saiu de perto do Patrick Como é que fica o campeonato Depois dessa primeira Corrida da etapa Totaro vai a 60 pontos Na liderança O Chico Horta Com 56 É o vice-líder Patrick Schuart Tem 50 André Gaidzinski Tem 38 Alexandre Auler Tem 35 O Sang Hoke Tem 33 pontos Marco Billy Tem 30 Nelson Monteiro Tem 18 E Alan Torres Tem 12 São os nove primeiros Colocados da classe 3.8 Tiago Mendonça Fala galera Estou aqui com Silvio Barros Vencedor da primeira prova Aqui do final de semana Conta um pouquinho Para a gente Como que foi essa prova Essa agora Você está andando sozinho Não está andando em dupla Igual no Endurance com o Kaká Me fala um pouquinho Como foi É Essa é a sprint Que a gente anda sozinho A gente não estava muito bem No fim de semana Não vinha vindo rápido Nem nos treinos da quinta Nem na sexta A gente acabou classificando mal Classifiquei em sexto Sabia que ia ser uma corrida De recuperação Para brigar pela ponta Estava pensando bem no campeonato Para a gente estar largando mal Mas no final Foi uma corrida de sobrevivência Eu ganhei porque Todo mundo na frente bateu Basicamente foi isso E o que esperar Para a próxima agora? Então é Eu sorteei De primeiro vou jogar em quinto Não é a mesma estratégia Bem conservador Pensando no campeonato Porque Os que estavam brigando Comigo no campeonato Nenhum pontuou Então eu fiquei bem no campeonato Para pensar Correr com a cabeça No campeonato Bem conservador Está certo Parabéns por essa prova E boa sorte Na próxima Obrigado Silvio Barros Aqui no portal High Speed Fala galera Eu estou aqui com Nelson Monteiro Da GT3 Cup Ele que foi o terceiro Colocado na primeira prova Aqui de São Paulo Conta um pouco Como é que foi a corrida de hoje É nós começamos a treinar aqui Já desde quinta-feira Foi a minha primeira A primeira prova Na Porsche Cup Lá em Curitiba Eu cheguei a treinar Mas não participei da corrida E aí nesse fim de semana aqui Achei que estava preparado Treinamos aqui quinta-feira Sexta-feira Fizemos um qualifier bacana Largamos em terceiro Chegamos a ficar na corrida Em segundo lugar Mas no final Acabei sendo ultrapassado Lá pelo Horta E terminei em terceiro Em terceiro lugar Estou muito satisfeito Por ter começado Terminado a corrida Sem avaria nenhuma E ter um lugar no pódio também Mais do que preparado Eu acho Porque para chegar em terceiro Na primeira prova Tem que estar bem preparado Mas me conta um pouco O que vocês estão preparando Para a prova de tarde Agora É agora É uma estratégia A equipe aqui Está escolhendo Ver de que forma Vamos usar Vamos jogar Com esse jogo de pneus Que a gente tem E vamos partir Para a segunda Para a segunda Segunda prova Eu acho que eu vou largar Em segundo No sorteio ali Acho que eu vou largar Em segundo E vamos ver o que acontece Aí nessa segunda etapa Tá bom Parabéns pelo resultado de hoje E boa sorte E boa sorte Na próxima corrida Nelson Monteiro Aqui no portal High Speed É isso aí O primeiro Guilherme O primeiro Guilherme Reichel Em décimo segundo O André Gaidzinski Que é o primeiro colocado Entre os carros Os pilotos Da classe 3.8 E a partir daí Todo mundo É da classe 3.8 O décimo terceiro É o Patrick Choate O décimo quarto É o Nelson Monteiro O décimo quinto É o Chico Horta O décimo sexto É o Paulo Totaro E na última página Vamos ter Alan Turris Sang Hokem Alexandre Auler E Marco Billy Eu tô de olho Na corrida do Marco Billy Então o Ricardo Landi O piloto do Safety Car Já vai recolher pros boxes Vamos pro início Da última prova Da nossa programação Na tela da esquerda A largada da classe 4.0 Na tela da direita A largada da classe 3.8 Com o André Gaidzinski Patrick Choate Puxando a fila Luz vermelho acesa A direção de prova Vai aguardando Agora sim Apagou a vermelha Espalha o pelotão Quem é que vem atacando por fora Olha o Nelson Monteiro Por fora ali Vem pra ser líder Da classe 3.8 Roman Jim Kevitt Já assumindo Já mantendo a primeira posição Opa e aí o toque Do Lucas Seripieri Com o Márcio Mauro Foi pra fora o Márcio Mauro Vai perdendo todas as posições O Márcio Mauro Tem mudança de liderança Ali na classe 3.8 É questão de saber É o Nelson Monteiro Quem assumiu a liderança Da 3.8 Tudo indica que sim Ali é o Adalberto Pra cima Do Roman Jim Kevitt Adalberto com o carro Número 10 Num replay até agora Do que aconteceu Na primeira corrida Só que o Adalberto Já era segundo no grid Colocou por dentro Assumiu a liderança Adalberto Batista Agora vem pra... A guinada forte Que deu o Adalberto Na saída da primeira Do lago Ele leva junto dele Roman Jim Kevitt Olha esse trecho Esse trecho aí Hoje não Caiu bastante Perdeu bastante Posições ali O Dominique Tem certo Veja aí com o carro Número 33 Ele leva junto dele O gaúcho Guilherme Reichel Aí você tem O Billy Barros Lúmero 3 O Silvio O Silvio Trazendo a rebota Do carro Do Tom Valle Aqui a frente Vai o Adalberto Batista Um carro Fortando de vantagem Sobre O Roman Jim Kevitt Que é o segundo colocado Adalberto já passou Pela linha de largada Um centésimo de segundo À frente do Roman Que ainda se manteve À frente Por mais três curvas Lá no fim da reta Posta Não teve jeito O Roman não conseguiu Se manter Na primeira posição Silvio de Barros Trazendo junto dele Tom Valle Uma disputa Sempre interessante Também nesse momento Valendo a terceira posição Na prova Maurício Guilherme O quinto Sexto colocado É o Carlos Andros E o sétimo É o Lucas Seripieri Que perdeu um pouquinho De tempo naquele toque Com o Márcio Mauro Mais três vitórias Num segundo lugar Se a corrida terminar Assim mesmo A campanha ótima De Silvio de Barros Para ser o líder Da classe 4.0 Para isso Tom Valle Tem que se manter À frente Por mais 4.309 metros Que correspondem À extensão Do autódromo de Interlagos Eles encontram ali O André Gajzinski Que é o sexto colocado Da classe 3.8 Vamos ver Tom Valle Toma um vácuo Ali no carro Do Gajzinski Agora coloca por dentro Vai fazer a ultrapassagem Se o Gajzinski Ficar ali entre eles É bom negócio para o Tom Mas não fica não O Silvio mergulha também A conferência entre eles Era de 598 milésimos No complemento da volta O Silvio chegou Mais um pouquinho Descontou 90 milésimos Nesse primeiro trecho Da pista É agora ou não é mais Tom Valle sabe disso Vai fazer a pilotagem Defensiva Que sabe fazer Nesses últimos metros De corrida Nesses últimos momentos Da segunda etapa Da temporada 2018 Lá na classe 3.8 O Alan Turris É quem vem Para marcar com vitória O seu retorno Na categoria Já ficou para trás A curva do Pinheirinho Eles vão se aproximando Do Bico de Pato Tom Valle e Silvio De Barros O Maurizio Billy Já vem a 2 segundos e meio Vai mantendo Uma sólida terceira posição O Maurizio Billy Curva do Mergulho Para o Tom Curva do Mergulho Para o Silvio A última frenagem Da corrida A redução Para a segunda marcha Agora é pé embaixo E marcha para cima também Tom Valle Vem para vencer A quarta prova Do Porsche Império Do Porsche Império GT3 Cup Em 2018 Tom Valle Vem para quebrar A sequência De três vitórias Do Silvio de Barros Vem para entrar também Na disputa Pela liderança Do campeonato Já tendo de longe Bandeira quadriculada Branca e preta Tom Freitas Valle Mais uma dele No Porsche Império GT3 Cup Passa na segunda posição Silvio de Barros Liderzaço Do campeonato A terceira posição Do Maurizio Billy Você viu completando ali O Lucas Seripieri Que tem duas voltas De desvantagem Tom Valle Mais uma dele No Porsche Império GT3 Cup E a vitória Mais uma dele A primeira no ano É de Tom Freitas Valle Recebe o troféu Das mãos De Denner Pires Diretor técnico Do Porsche Império GT3 Cup Tom Valle Silvio de Barros Maurizio Billy Carlos Ambrose Romain Jim Kevich Os cinco primeiros colocados Vai ter festa do champanhe Eu acho que vai Eu acho que vai Silvio de Barros Comemorando A liderança Do campeonato Tom Valle Celebrando mais uma vitória Maurizio Billy Chegou pra festa Maurizio Billy No finalzinho E o campeonato Depois de quatro corridas Tem o Silvio de Barros Melhor dizendo Na liderança Com 82 pontos 30 pontos de vantagem Sobre o Maurizio Billy Que é o vice-líder Odalberto Batista É terceiro Tem 51 Carlos Ambrose É o quarto Tem 50 Lucas Seripieri É o quinto Tem 34 O sexto É Guilherme Reichel Com 32 O sétimo É Romain Jim Kevich Com 31 O oitavo É Tom Valle Com 30 O nono É Márcio Mauro Com 29 E o décimo É Dominique Teissé Com 26 pontos Depois do terceiro lugar Na corrida de hoje cedo A segunda posição É de Nelson Monteiro E a vitória Para celebrar O retorno Ao grid do Porsche Império GT3 Cup Alan Turres Regina Franzé É gerente de operações Do Porsche Império GT3 Cup É quem faz a entrega Do troféu Vamos lá Pilotos Troféus ao alto Alan Turres Nelson Monteiro Marco Billy Paulo Totaro E Patrick Schwart Os cinco primeiros Colocados Na quarta corrida Da temporada 2018 Do Porsche Império GT3 Cup Classe 3.8 É claro que eles vão Para a festa Do champanhe O Patrick Schwart Treina isso também Fora de data De corrida Ele fica treinando Isso Para vir praticar No pódio Depois de quatro corridas Como é que fica o campeonato Paulo Totaro Na primeira posição Com 74 pontos O Chico Horta É o segundo colocado Tem 65 Patrick Schwart Tem 62 É o terceiro Depois o André Gajdzinski Com 48 Marco Billy Com 46 Alexandre Auler Com 42 Sang-ho Kim Com 41 Nelson Monteiro Com 36 E Alan Turres Com 32 A classificação Dá 3.8 Depois de quatro corridas Fala galera do Portal Eu estou aqui com Alexandre Auler Ele que andou hoje Fez duas provas aqui Conta um pouco Como é que foi as disputas Estava excelente Ontem eu consegui Fazer a pole E pena que eu acabei Levando uma batida Na traseira Na primeira prova E eu acabei Rodando por causa disso Aí voltei A gente vai para a corrida Terminei a primeira corrida Na segunda Como eu já tinha ficado Para trás Por causa dessa batida Eu tive que largar No meio do bolo Ali de trás E aí foi Buscar uma prova De recuperação Até que acabou dando Alta temperatura Aí no motor do carro Eu tive que parar Mas é assim mesmo Corrida é isso mesmo É que nem eu estava falando Para o meu amigo E meu coach Romero Aqui A gente sai do céu Que foi ontem Para o inferno Numa velocidade enorme Mas o elevador é o mesmo A próxima etapa está aí E a ideia A gente está de novo Brigando pelo campeonato E você como você falou Leandro Romero Um velho conhecido Nosso aqui Piloto Dono de equipe E um ótimo coach Já sente a diferença Ter ele dando As explicações Estudo Eu vou falar uma coisa Eu vou falar uma coisa Que eu na verdade Comecei a correr Comecei no automobilismo Fazem cinco meses Eu estou fazendo A minha segunda corrida Nessa categoria E fazer a pole Eu acho que responde tudo Eu acho que As dicas do Romero É espetacular Ele O pouquíssimo Que eu sei Mas que já serviu Para andar muito bem Tudo graças a ele Então eu só Só tem que elogiar Escolher a pessoa Certa Ele que me trouxe Para cá Está certo Parabéns pelo final De semana Boa sorte No resto do campeonato Obrigado Obrigado Espero vocês aí Dia 12 de maio Alexandre Auler Aqui no portal High Speed Fala galera Eu estou aqui com Patrick Schoaf Ele que foi o quarto E o quinto lugar Nessa etapa Aqui de São Paulo Da Porsche GT3 Cup Carreira Challenge Quantos nomes Virou uma confusão Virou uma confusão Mas Seu ano de estreia Mesmo aqui Você que veio De um ano inteiro Fazendo o brasileiro De turismo Como é que é a diferença Pilotar o alemãozinho Primeiro um abraço Para todos os As pessoas Que estão assistindo O canal High Speed Eu assisto Você sabe que eu sou Azido E eu queria falar o seguinte Não O carro é totalmente diferente Porque Uma arca Você tem um motor na frente Tração dianteira Aqui você tem Uma tração traseira E não é nem que o motor É traseiro O motor é atrás Do eixo Então o carro É totalmente diferente A dinâmica do carro É muito diferente Custou um pouco Para eu conseguir Me adaptar ao carro Porque Por conta disso Mas graças a Deus Quatro corridas Duas etapas Quatro corridas E quatro pódios Então eu não posso reclamar E um terceiro lugar A dois pontos Do segundo Então eu não posso reclamar Então tá bom demais Já esse ano Vale ressaltar Que você continua Como piloto Riachuelo Já vai pra uma parceria Que já deve ter Desde a GT Uns seis, sete anos Só de corrida É, já tá Acho que mais do que sete anos Comigo São três Essa é uma luta Que a gente já vem Batalhando Pra conseguir isso Você sabe Através do seu pai Todo mundo sabe quem é Foi onde eu tirei Minha carteirinha De piloto lá Já são quase Vinte anos Batalhando por isso E graças a Deus A gente tá fazendo Just A toda essa Confiança Que a Riachuelo A Secretaria do Estado A Somos Que são os produtores Vem Trazendo pra gente Então graças a Deus Estamos fazendo just A toda essa Confiança Que eles estão dando Pra gente E aí Qual que é a estratégia Daqui pro final Da temporada Vale ressaltar Que não temos Só sprint Que foi a corrida De hoje Temos também O Endurance O Endurance É uma pontuação Separada A gente tá muito Focado na sprint A gente Tem a meta De terminar Todas as corridas Não se envolver Em nenhum acidente Não se envolver Em nenhum acidente A ponto de Prejudicar o término Da corrida Então a gente Tá com esse foco Graças a Deus Até agora A gente tem conseguido Cumprir com isso A gente não tá Com a mínima pretensão De brigar por campeonato Nem nada Que nem você falou Primeiro ano A gente tá indo Com muita calma Muita tranquilidade E conto com o apoio De todos os assinantes Do portal High Speed Arroba Patrick Schwartz Lá no Instagram Sigam-me Meu, parabéns Pelos pódios de hoje E boa sorte No restante do campeonato Que além de Torcedor Eu sou teu amigo Você sabe que a gente Tamo junto Obrigado, gente Patrick Schwartz Aqui no portal High Speed Valeu Muita disputa Aqui em Interlagos Num solo de rachar Tá virando o tempo Parece que vai chover ainda Mas Agora já foi Vamos esperar A próxima etapa No próximo mês de março Espero que vocês Tenham gostado E acompanhado Tudo aqui com a gente Sou eu Pedro Rodrigo Para o portal High Speed Para High Speed Não esqueça de curtir Compartilhar E comentar Todos nossos vídeos Vamos aí Para o estúdio Fórmula V Essa é a verdadeira Categoria escola brasileira Dando toda a base Para nossos pilotos Poderem fazer voos Mais altos Um corpo técnico Cheveado por Wilson Fittipaldi Vem aprender E fazer parte Dessa família Informações É Promo Racing 11982530994 Para saber mais Sobre a Fórmula V Acesse www.fvee.com.br www.fvee.com.br Muita disputa A equipe deles Venceu Ficou com o primeiro E o sétimo lugar Estavam na segunda posição Mas uma quebra Tirou eles também Na segunda posição Ficando assim Só com a vitória Na segunda posição Ficou a Monster Com a THR Dos nossos amigos Márcio Simão E do Alemão Lá Então Abraço Para todos os participantes Parabéns Para o Casarré Parabéns Para o Ariel E vamos para a próxima Que esse campeonato Só está começando Né E já vamos direto Aqui para o nosso Documento High Speed Fórmula Inter E Porsche Vamos aí Fala pessoal Mais uma vez aqui Do Autódromo de Interlacos Numa etapa aqui da Porsche A etapa nacional da Porsche E eu estou aqui Com o Luciano Zangirolami Só que Incrivelmente Ele não está pilotando Lu, o que você está fazendo aqui no Autódromo Esse final de semana, cara? Eu estou ajudando o Pedrinho aí Como coach Estou dando uma força para ele Consegui um P5 aí Foi bem legal Ele está bem Está bem constante na corrida Falta evoluir um pouquinho De classificação Mas estamos chegando lá E foi quarto Quase a corrida toda Aí no finalzinho Na briga ali Acabou vindo a quinta colocação Que não é demérito nenhum Ele defendeu Essa quinta colocação Também É totalmente mérito dele Sim, ele já está virando junto O Vitor Batista Que estava em quinta Que acabou ultrapassando ele Foi o piloto Que ganhou o Junior Programme Então ele já chegou No tempo dos caras E esse pessoal já está com Praticamente dois, três anos de turismo O Pedrinho é a segunda corrida dele Exato Então tem muita pedra para ser lapidada E ele vai chegar rápido Quer dizer, já chegou nos caras Agora é questão de pente fino E vamos lá, vamos para cima Agora que a gente fez aqui A entrevista com ele Há poucos instantes O que mais chama a atenção É que no final de semana passado Assim como você Ele também estava aqui Andando de fórmula E nesse final de semana Ele tem que vir para cá Para pilotar turismo E aí o pessoal Talvez um pouco mais leigo Fala, ah, mas poxa vida Ele está aqui É a mesma pista Só que a referência É totalmente outra, né Conta para o pessoal Meio que por cima Quais as diferenças maiores Que um piloto de turismo Tem que adaptar Para o piloto de fórmula Dentro do mesmo traçado Então, o trabalho Que a gente estava fazendo Exatamente de mudar Essa chavinha na cabeça dele Porque ele ainda carrega Uns vícios de fórmula Que ele está muito mal Acostumado com kart e fórmula Alguns vícios de, por exemplo Carregar muita velocidade Na parte interna da curva Então é um trabalho Mais de segurar a onda dele Do que praticamente Fazer ele para cima dos caras Entendeu? Ser mais agressivo Porque o fórmula Já traz uma agressividade maior É mais ele trazer Para a parte técnica Porque o carro de turismo Já é mais técnico É mais na ponta dos dedos É mais contorno No desenho É por aí Maravilha Luciana Zangirolami Aqui comigo Como é que faz Para entrar em contato contigo Se mais alguém quiser Esse trabalho de coach Que é um dos trabalhos Profissionais que você exerce Como é que faz Para entrar em contato contigo? Pode entrar através Do Facebook Luciana Zangirolami Facebook.com Ou através do Instagram Também Arroba Luciana Zangirolami Estamos lá abertos Pode mandar Inbox Direct Qualquer coisa Que vocês mandarem Eu vou atender Maravilha Obrigado Luó Recomendadíssimo Dica aí do portal High Speed Aqui direto do Autódromo de Interlagos Valeu galera Valeu galera Abraço Fala pessoal Estamos aqui direto do Autódromo de Interlagos Numa etapa da Porsche Do Campeonato Nacional de Porsche E eu encontro aqui O piloto que recentemente Venceu uma corrida de fórmula Aqui no Autódromo Mais precisamente Final de semana passado No domingo Esse cara estava vencendo Pela primeira vez Na Fórmula Inter E aí Veio para cá Fazer o que Basicamente? Eu vim torcer Para o Pedrinho E aí galera Beleza? Vim torcer para o Pedrinho Porque ele Está aqui com a gente E é da família E a gente tem que prestigiar Saiu Gabriel Salomão Ele é um dos pilotos Lá da Fórmula Inter Deu um susto na gente No começo do ano Acabou não participando Da corrida Foi lá para o exterior Aí voltou Meio que Ah vou me adaptar Na segunda corrida Que ele faz esse ano Venceu De onde é que você tirou? Você tirou um Gustavo Coelho Da Cartola? É isso? Ah eu acho que Foi É um trabalho Que a gente vem fazendo Março agora Eu completei um ano De categoria E é um aprendizado Que a gente vem tendo Eu acho que eu pude Tive a sorte De ter um bom equipamento Na corrida passada E eu consegui Mostrar um pouco Do que eu aprendi Ao longo desse ano Muito bacana Conta para o pessoal Como é que é pilotar Kart No gelo Olha É muito legal Quem estiver assistindo Que tiver oportunidade Encontrar algum dia Essa oportunidade Não deixa passar Vai Que é muito gostoso Escorrega demais É muito legal Manda outro para o Raikone É muito legal Muito legal mesmo Isso aí Gabriel Salomão aqui comigo Direto de Interlagos Para o portal High Speed Fala galera Aqui direto Autódromo de Interlagos Com o piloto Pedro Aguiar Está aqui na Porsche Andando de Porsche também Agora categoria de turismo Pedrinho Um décimo e um quinto Dentro da mesma etapa Está satisfeito? Sim Estou satisfeito Na corrida inteira Praticamente fiquei em quarto Mas na verdade Não consegui segurar mais O que estava em quinto lugar Acabou invertendo a posição Fui para quinto Ele foi para quarto Mas eu estou muito satisfeito Foi uma corrida fenomenal Cada vez estou melhorando muito A constância de tempo Está muito boa Estou chegando nos ponteiros Ali A minha intenção era essa Então agora É cada vez treinar mais E vir com tudo Tá Agora conta um segredo Para a gente Final de semana passado Você estava aqui Andando de Fórmula Inter Ou seja Você estava correndo Em carros de Fórmula Aí nessa daqui Você está andando No mesmo autódromo Na mesma pista Todo mundo pensa que é fácil Ah é o mesmo autódromo Então tranquilo Só que você tem que mudar A chavinha Porque é totalmente diferente Então conta para o pessoal Qual é o segredinho aí A transição do Fórmula Para o turismo Que apesar do circuito ser o mesmo A pilotagem muda totalmente Sinceramente o segredo Não vou contar não O segredo é meu E acabou Mas na verdade Não realmente A diferença entre um carro E outra Na questão de guiada É completamente diferente A dinâmica do carro É completamente diferente Na forma Você consegue contornar Muito mais rápido Você contorna Na velocidade de limite Da curva No turismo não Você tem que matar o carro 100% Chegar a virar Apontar Jogar a traseira E tacar o pé de uma vez Então o tipo de contorno A aceleração Retomada Frenagem Muda muito Então tem que ser um pouco mais Você tem que equilibrar o carro Bastante no pé também No freio Para você dar uma equilibrada No carro Então Eu consegui fazer essa bela Diferenciar a fórmula Para hoje Estou feliz com o resultado Mas agora ainda Quero o resultado melhor Bacana E conta para a gente Como é que é ter Um oponente Numa etapa No final de semana anterior E na etapa posterior Você ter ele Como coach aqui Que é o nosso querido Luciano Zangirolami Que a IG Todo mundo já conhece E é piloto também Lá na Fórmula Inter Primeiro Sempre foi muito bom Poder andar com ele E ter uma experiência incrível Não tenho o que falar Da experiência dele Ele é muito bom Ele é um ótimo piloto E eu sabia também Que ele era ótimo em coach E na etapa de Curitiba Eu fui bem Mas eu poderia ter melhorado Ainda mais E a falta disso Foi a falta de um coach E um coach Que eu conhecia Que eu tinha confiança Que sabia que poderia me ajudar Era o Luciano Primeira coisa que eu pensei Já feito um Luciano na cabeça Já falei com ele Topou Acertamos um acordo lá E agora está aí comigo agora Muito bom Me ajudou bastante E estamos evoluindo Muito bom Pedrinha Aguiar Aqui para o Portal High Speed Direto de Interlagos Valeu galera Sprint Race Você quer correr Numa categoria nacional Com equipe única Carros iguais Todos os últimos modelos Câmbio sequencial Motor V6 Vem andar na Sprint Race Entre em contato Entre em contato pelo site Fale com o Thiago Marques Na Sprint Race É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Sou caipira Fira fora Nossa Senhora de Aparecida E reina L200 Triton Sport Tradição e tecnologia Andou Comprou Muito legal Mostrando os meninos Da Fórmula Inter Fazendo uma visita lá Um papo também Com o piloto Da Fórmula Inter O Pedro Aguiar Pedrinho Aguiar Que esse final de semana Andou de Porsche Foi para o pódio Foi muito legal Mas Já vamos agora Para o nosso quadro De teste Moto e GP Lá com o Ronaldo Arrigue Vamos dar uma olhada No teste Da Kawasaki Ninja Z300 Vamos aí Fala pessoal Ronaldo Arrigue Do Moto e GP Aqui para o Portal Rai Speed Nesse visual incrível Para apresentar Para vocês Essa belezinha Da Kawasaki Que é a Z300 Isso aí Como vocês podem ver Hoje em homenagem A todo esse verde A gente trouxe Uma máquina verde Aqui da Kawasaki Aliás Essa cor aqui dela É muito bacana É um Candy lime green Alguma coisa do gênero Como eles gostam De chamar na fábrica Mas Basicamente Isso daqui Se trata do que? É um verde Metálico fosco A Kawasaki Arrasou com essa cor É simplesmente Espetacular Fora isso O visual da máquina Em si A gente está falando De uma motocicleta naked O visual dela em si É um visual Matador É uma maquininha Que você olha Para ela Não parece que tem Só 300 centímetros Cúbicos Cilindrada Aliás Não são só 300 centímetros Cúbicos São 296 Para ser mais preciso Esse motor Ele tem Dois cilindros Em paralelo Ele traz 2,8 quilos De torque A 10 mil RPM E ele tem 39 cavalos Lá em cima A 11 mil RPM Ou seja É um motor Bem agudo É um motor Para quem gosta De andar sempre Com o pulmãozinho Cheio Ela exige Que você ande Com o pulmãozinho Cheio Porque é um motor Bastante agudo Lembra ali Um pouquinho A tocada Dos motores Dois tempos Não tão agudo Que nem os motores Dois tempos Que a gente está falando Um motor 4 tempos Então o torque Aparece muito antes Mas é um motor Ali que o pulmãozinho Cheio vai bem E vai muito bem O ronco É muito gostoso O ronco Desse motor É maravilhoso E apesar De ela ser vendida Como uma máquina Naked Ou seja Uma máquina pelada Eu prefiro dizer Eu Ronaldo Arregg Do Moto IGP Eu prefiro dizer Que essa máquina Ela é basicamente Uma Street Fighter De fábrica O que é Uma Street Fighter É uma motocicleta Que deriva De uma moto De estilo speed De uma moto Estilo esportivo Só que ela foi Descarenada Era uma máquina Pelada Então ela tem Uma performance Bastante bacana Com um visual Agressivo E ela tem Ideia aqui Que ela é mais Encorpada A frente Com a traseira Minimalista Você pode ver Que a rabeta Dela Sendo uma rabeta Parecida Da Ninja 300 Aqui no Brasil Ficou conhecida De Ninjinha 300 Ela é bem minimalista Aliás Garupa Se você for levar Garupa aqui É para alguma coisa Muito rápida É uma caroninha rápida Para uma viagem Mais longa Um deslocamento Mais Um trajeto Mais longo Sinceramente Sei lá Eu acho que vai ser Bastante desconfortável Mas aí fica de cada um Eu já estou com uma idade Que requer um pouco Mais de conforto A molecada É capaz de se dar bem Aqui O guidão dela Traz esse guidão Em cima da mesa E ele é largo Bastante Para facilitar As manobras Principalmente Em baixa velocidade Mantenha a moto Sempre na mão O triângulo ergonômico Aqui Que é composto Pelo guidão O banco E a pedaleira Deixa você Numa posição ereta Sem ser aquela Posição ereta Incômoda Como as vezes Acontece nas motocicletas Custom Que você fica com os pés Lá à frente E todos os impactos Do solo Quando você passa Nas ondulações Acabam Deixando você Com os impactos Para serem absorvidos Pela própria coluna Não Nesse caso aqui Isso não acontece Você consegue se encaixar De uma maneira Que você fica Com uma pilotagem Relaxada E extremamente Confortável O único senão Com relação A esse guidão É que se você Virar ele Totalmente Para a direita Ou totalmente Para a esquerda Acontece isso aqui Principalmente Você Estando de luva Acaba Acaba Prendendo Seus dedos Aqui Entre o manete E a aba Do tanque Mas isso é algo Que você consegue Regular Soltando o guidão Aqui na mesa Dando uma giradinha Nele para frente E reposicionando Aqui os comandos De freio E de embreagem Ou Se no caso Você quiser fazer Uma modificação Um pouquinho Mais profunda Mas sem Perder as características Originais da motocicleta Ou seja Sem ter que Cortar E soldar Nada Você vai colocar Um guidão Desses oferecidos No mercado paralelo E está resolvido O seu problema Eu Ronaldo da Rigue Colocaria aqui Um guidão Fatbar Que eu acho Que tem tudo a ver Com esse visual Street Fighter Dessa motocicleta Guidão Fatbar É aquele guidão Um pouco mais reto Que tem A parte central Aqui um pouquinho Mais grossa Que é muito utilizado No motocross No supercross No offroad Em geral Que o pessoal coloca Vem com um adaptador Legal E você não mexe Na integridade Da maquininha Que cara Essa máquina É um espetáculo Ela tem tatuado Eu gosto de dizer Dessa maneira Pelo corpo dela todo Detalhes que Remetem A linha que ela vem Ou seja Ela é uma moto Que vem da linha Z Da Kawasaki Então tem o Z No painel Tem o Z Aqui no tanque Tem o Z Na aba lateral Tem o Z Aqui Para identificar Ela toda E o banco Do piloto Ele é todo Cheio de detalhes Mostrando esse mesmo Z Isso é o DNA Z Da linha Z Da Kawasaki Numa motocicleta Que a gente pode chamar De uma motocicleta De entrada Para essa própria linha Que ficou famosíssima Acho que no mundo inteiro É com a Z750 Depois foi substituída Pela Z800 Agora a gente tem A Z900 Que é uma máquina Fantástica E antes mesmo Da gente ter a 900 A gente já tinha A Z1000 Que eu vou falar Para vocês Aquele quatrininho Espetacular Mas vamos falar Dessa 300 A autonomia dela É bastante bacana Porque Se você trabalhar Ali Dentro da faixa De torque Da máquina A partir Ali dos 7000 8000 RPM Se mantiver Ela dentro Dessa faixa Entre quinta E sexta marcha Se estivesse fazendo Deslocamento Mais longo Ela vai te trazer Uma economia De combustível Sim As suspensões Derivam direto Como o quadro E o motor Da Kawasaki Ninja 300 Então a gente tem A suspensão dianteira Convencional Tipo Seriane Dois tubos De 37mm Cada um E ela é até Rigidazinha O bastante Para você ter Aquela tocada Mais esportiva Mas ela não deixa De ser Confortável Ela é uma máquina Confortável O único sinal É que por ser Uma motocicleta De entrada Ela não tem Regulagem Na suspensão dianteira Já na suspensão Traseira A gente tem Um amortecedor Um amortecedor Traseiro A gás E ele conta Assim com Cinco níveis De regulagem Você tem Cinco níveis De regulagens Na pré-carga Da mola Ou seja Se você For aquele Cara bacana Que vai levar Alguém aqui Na garupa Meu Você pode Regular a pré-carga Da mola Aqui Para trabalhar A suspensão Traseira Com essa Carga excedente Que você vai ter Já que você Não vai estar Andando sozinho Essa máquina Aqui Eu aconselho Sim Você investir Um pouco mais Na sua segurança E na sua Integridade física Adquirindo ela Já com Sistema de freios Em ABS Por que? Porque como eu disse Lá na Ninja 300 No teste que a gente Fez da Ninja 300 Se você for Comprar a máquina Para você fazer Aquela utilização Em track days Você vai Descaracterizar a moto Para caracterizar ela Para a pista Aí eu desaconselho Porque você não vai Precisar do ABS Para você fazer Uma incursão Motociclística esportiva Dentro de um autódromo Em track day Em corrida regional Ou até em corrida nacional Já no caso Dessa motocicleta Como ela é uma motocicleta Mais urbana E você vai utilizar ela Aqui nas ruas Em trajetos E deslocamentos Casa trabalho Casa lazer Lazer trabalho Trabalho Enfim Essa motocicleta Você vai pegar Vai pegar areia Vai pegar terra Vai pegar asfalto sujo Vai pegar chuva E nesse momento O ABS Vai te mostrar Que ele pode sim Ser muito útil Para a sua integridade física Então nessa moto aqui Se você tiver Essa possibilidade De investir um pouquinho A mais Na sua própria Integridade física Eu acho que está De bom tamanho As duas rodas aqui São areia 17 Com pneus De perfil esportivo E eles Eles Pode-se dizer Que eles Estão dentro Da proposta Esportiva Daqui da motocicleta Beleza Qualquer outra alteração Que você vá fazer Se for fazer Por exemplo Como um escapamento Eu sempre toco Nesse assunto Porque Não é só tirar a ponteira E ter aquele Barulho Barulho não é ronco Ok Aquele barulho estralado Do motor Jogando a potência fora Ou você colocar Qualquer outro tipo De escapamento Que não foi pensado Para a máquina Não foi pensado Para o motor Que ela tem Então Você vai estar fazendo A máquina andar para trás Você pode até prejudicar O motor Então se você for fazer Uma alteração Aliás O ronco dessa máquina Com escapamento esportivo Um escapamento semelhante Que o pessoal usa em pista A gente tem algumas marcas Muito bacanas Aqui no Brasil Que já trabalham Pensando E nos cálculos Que são feitos Para colocar Para essa máquina Eu acho que Fica bem bacana O ronco esportivo dela Com o escape esportivo O ronco original Já é um tesão Com o escape esportivo De qualidade Não vai colocar Qualquer porcaria Aqui que você vai estragar a moto Coloca um escape bacana Vai ficar show de roda Beleza? O painel Ele tem aqui De 0 a 15 mil RPM E ele é muito semelhante Praticamente igual Ao painel da Ninja 300 Só que O fundo do contagiro Que é de 180 graus Ele vai de 0 a 15 mil RPM Em 180 graus Ele é branco Com o Z lá Que é o que eu falei A tatuagem aqui Que identifica o DNA da máquina E aí o display Ele acende O display de cristal líquido Ele acende em laranja Então A noite Esse painel Ele é maravilhoso Eu diria até que Ele é Quase ali Mais bonito Talvez No visual Dessa maneira Do que o da própria Ninja 300 Da onde ela deriva Enfim É isso aí galera É uma máquina Que eu recomendo muito Estou com um puta Aperto no coração De ter que devolver Essa moto para a Kawasaki Porque cara Ela é espetacular Vai bem no dia a dia Vai bem no trânsito Vai bem Num deslocamento rápido Vai bem Numa pilotagem esportiva Se você quiser Dar uma brincada E vai bem Numa viagem aí Curta E até numa viagem Um pouco mais longa Desde que Você tenha consciência De que não tem Possibilidade De você colocar Um top case Aqui atrás Nem lateral Você não tem a opção De mudar isso daqui A Kawasaki Não oferece isso Tanto que o garupa Aqui ele vai ter que Tentar encaixar a mão Aqui embaixo da rabeta Para poder se segurar Se for aquele garupa Que não é o famoso garupeiro Ou garupeira Não é aquele garupa Que tem experiência De andar em motocicletas Ok Vai causar uma certa Insegurança aí Mas a partir do momento Que estiver agarrado No piloto Está tranquilo Então é isso daí Só um último detalhe Está vendo isso daqui Retrovisores Nessa moto Retrovisor Quem aí É mais antigo E foi criado Junto com a avó Vai saber O que eu estou dizendo Praticamente você tem Duas penteadeiras aqui Viradas para trás Retrovisor Não é acessório Retrovisor é segurança É para a sua Integridade física É para você saber O que está acontecendo Atrás de você Para você tomar Uma atitude Inclusive É para antecipar Os seus movimentos Você vai querer mudar De faixa Primeiro olha No retrovisor Aí depois você indica Dando seta Que você quer fazer O que você vai fazer E aí você faz Ele não atrapalha Muito no meio do trânsito Claro que se o trânsito For apertado Tipo você está na 23 de maio Que a faixa é estreitinha Você vai passar ali Dentre os carros Numa velocidade baixa Aí quando o trânsito Está carregado em São Paulo Por exemplo A 20, 30 por hora Ele acaba chegando ali Na altura dos retrovisores Dos retrovisores dos carros E acaba complicando um pouquinho Mas é o que eu falei É só quando é É muito extremo O trânsito está carregado De resto Eu adorei esses retrovisores Você vê o que está acontecendo Atrás de você Tanto de um lado Quanto do outro Então isso é espetacular É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui Ronaldo Arrigue Do Moto IGP Aqui para o portal High Speed Curtiu o nosso trabalho Então mostra para a gente Dá um like aí Compartilhe Manda os seus comentários Enfim Demonstrem para a gente Que vocês estão gostando Do nosso trabalho Para a gente continuar Fazendo isso daqui Aliás Que moto que você gostaria De ver Aqui no portal High Speed Num teste aí Do Moto IGP Fala para a gente Valeu? Agora eu vou Acelerar essa maquininha Por aí RCP Racing Venha visitar nosso showroom Conheça todos os nossos produtos Macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais Estamos presentes com a loja nos regionais do sul, sudeste e centro-oeste Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo facebook ricardopinto Nosso ates é 11982596173 RCP Racing Sim É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cabalo L200 Triton Sport Tradição e tecnologia Andou, comprou Motinho muito legal É uma moto pequena Porque a gente está acostumado para ninja Mas a gente já teve até uma outra ninja Trezentinhas aqui E agora mostrando a Z300 Que é a verdinha Que é muito legal Valeu a RIG Valeu Gui pelas imagens Ficou muito bom E agora vamos para a última matéria do dia Os melhores momentos em entrevista Com o pessoal da Porsche Carreira Cup Vamos aí Fala galera do Portal High Speed Sou eu Pedro Rodrigo Hoje estamos aqui em Interlagos Para a prova da Carreira Cup Vamos dar uma olhada nos melhores momentos O pódio em entrevista com os pilotos Vamos aí Está o grid largada Com a pole position do Miguel Paludo Com a segunda posição do Ricardo Batista Com a terceira posição de Marçal Miller O quarto é o Werner Neugbauer O quinto é o Lico Caisemoda O sexto é João Paulo Mauro O sétimo é Constantino Júnior O oitavo é o Daniel Schneider Veja ali a animação muito interessante Mostrando para você Por cima, pelo lado O desenho de cada carro Na nona posição o Pedro Queirolo E aí vem os pilotos da classe 3.8 O pole é o Gaitano de Mauro Laca Em décimo Depois é o Luiz Cury E Marcos Vario Na sexta fila do grid Na sétima fila temos o Marcel Coleta E o Bruno Batista Na oitava fila o Vitor Batista E o Murilo Coleta Na nona fila temos o Enzo Elias E o Rodrigo Melo Fernando Fortes e Pedrinho Aguiar São os pilotos que compõem A décima fila do grid E lá na décima primeira fila Temos o Matheus Coleta Presta atenção no Matheus Coleta também O vigésima primeira posição geral Não costuma ser o lugar dele Num grid de largada não Na pista de Interlagos O Ricardo Landi já tomou o caminho dos boxes A pista inteirinha A mercê dos pilotos Quando apagar a luz vermelha Vai estar valendo A primeira prova da segunda etapa Aí você vê Gaitano de Mauro e Luiz Cury Os pilotos Que comandam o grid da classe 3.8 E espalham os dois pelotões Na reta de largada Do autódromo de Interlagos Olha o Miguel Paludo Como vai tratando de manter a liderança Recebendo a pressão do Ricardo Batista Marçal Miller Werner Neugbauer Já parte pra simulir com o Kaiser Model E aí a rapaziada da 3.8 Olha só como eles vão buscando espaço ali No S do Senna Paludo, Batista, Miller, Neugbauer Kaiser Model Os cinco primeiros colocados Pedro Queirolo já vem pra sexto Já ganhou posição do JP Mauro Já ganhou posição também do Daniel Schneider Constantino Júnior é quem cai ali Olha o Werner Olha onde vem o Werner Já vem tocando carenagem ali com o Marçal Miller Perdem tempo os dois pilotos gaúchos Os dois pilotos gaúchos Melhor dizendo Ricardo Batista retoma a segunda posição ali Com o Kaiser Model Já vem pra ser terceiro Olha o Pedro Queirolo em quinto Já que se rodar fica difícil o Pedro Queirolo No laranja vai atravessando o carro 13 do Pedro Queirolo Acabou sendo atingido ali pelo Marçal Miller Danificada a dianteira do carro do Pedro Queirolo Fica ali à beira da pista Na curva do Laranjinha Questão de ver se o radiador do carro dele Vai ter condição Pra seguir na prova E Ricardo Batista trazendo junto dele o Ligo Kaiser Model O Miguel Paludo na liderança Já vai abrindo um pouquinho de vantagem O Pedro Queirolo que vinha de nono Já pra ser quinto Já pra tentar a quarta posição em cima do Werner Não equivale Quero ver de novo esse lance Acabou Atravessando Foi atingido pelo carro do Marçal Miller Aparentemente tudo ok com o carro do Marçal E aí a rapaziada da 3.8 Já vai se juntando ao pelotão Olha só Gaetano de Mauro O Marcos Barinho que já vem na segunda posição Da 3.8 E Constantino Júnior Que do zero Pra cima do JP Mauro Os carros que tem esse adesivo branco no para-brisa O fundo branco com o nome do patrocinador do evento São os carros da classe 4.0 Na 3.8 esse adesivo é dourado Pela última vez pelo traçado de 4.309 metros O autódromo de Interragos aqui em São Paulo Com 5 segundos e 3 décimos de vantagem Sobre o Lico Kayser Model Vem Miguel Paludo pra mais uma vitória Vem o Miguel Paludo pra se firmar Na disputa pela liderança do campeonato Miguel Paludo que lá em Curitiba conquistou o sétimo lugar Na primeira corrida Aí Gaetano de Mauro também abrindo a prova Abrindo a última volta da prova na liderança Miguel Paludo tem um quarto lugar também lá de Curitiba Um sétimo e um quarto lugar Agora vem fazendo as passes com a vitória Já contornando o Laranjinha Décima sétima volta de corrida Ele tem também a volta mais rápida da prova Em um minuto e trinta e seis segundos Duzentos e setenta e três milésimos Lá na classe 3.8 O Gaetano de Mauro com 4 segundos e 2 décimos de dianteira Sobre o Marcel Coleta Do Marcel pro Marcos Varil Oito décimos de segundo Do Marcos Varil pro Bruno Batista Menos de um décimo de segundo Na abertura da última volta Aí está o Paludo deixando pra trás O Bico de Pato Vai pra última frenagem da corrida Vem pra uma vitória de ponta a ponta O Gaúcho de Nova Prata Miguel Paludo Ele que tem dois títulos De sprint em 2008 e 2009 Foi campeão geral do Porsche Cup Em 2016 Foi campeão geral em 2017 E vem acelerando pra primeira vitória de 2018 Só tem mais uma curva pela frente Só mais uma pra ele esquerda Já vai piscar faróis Já vem pra comemoração Vem o Gaúcho Miguel Paludo Pra comemorar mais uma dele No Porsche Império Carreira Cup A primeira de 2018 A ponta na reta de chegada O Lico Kayser Model Pra ser o segundo Ricardo Batista é o terceiro O quarto colocado é o Werner Neugbauer A quinta posição vai ser do Daniel Schneider Miguel Paludo é o vencedor da prova E na classe 3.8 Também de ponta a ponta Esse garoto vai fazer história Aqui no Porsche Império Carreira Cup Gaetano de Mauro Já subindo também o trecho do café Já pra ver de longe Bandeira quadriculada Branca e preta Pra comemorar A primeira dele Na classe 3.8 Aí está a confirmação de Gaetano de Mauro Na primeira dele No Porsche Império Carreira Cup Passa na segunda posição Marcel Coleta Quem é que vem pra ser terceiro? Quem é que vem pra ser terceiro? É Vario ou é Batista? Marcos Vario é o terceiro colocado E a primeira posição Mais uma dele A primeira no ano É de Miguel Paludo Miguel Paludo Lico Kayser Model Ricardo Batista Werner Neugbauer E Daniel Schneider Os cinco primeiros colocados Na primeira prova do Porsche Império Carreira Cup Etapa de Interlagos Véus ao alto de novo Pessoal de casa Pra poder ver também Fernando Fortes em primeiro Leuí Curi em segundo Rodrigo Melo na terceira posição Classe Sport Classe 3.8 Esporte Nessa primeira corrida Da etapa de Interlagos E aí já temos a quinta Aí está o grid de largada pra você Com a primeira posição do Constantino Júnior Com a segunda posição do João Paulo Mauro Em terceiro vai largar o Ricardo Batista Quarta posição É de Lico Kayser Model A quinta colocação é do Miguel Paludo Em sexto sai o líder do campeonato O Marcel Miller Sétima posição pro Pedro Queirolo Oitavo lugar pro Werner Neugbauer E a partir daí os pilotos da classe 3.8 O primeiro deles Nono colocado no grid geral É o Fernando Fortes Depois Vitor Batista O Bruno Batista Eles não são parentes O Marcos Vario Ítalo Panamengo Que vem também pra disputa Pelo campeonato Da classe 3.8 A décima terceira posição É do Marcel Coleta A décima quarta posição É do Gaitano de Mauro Que já venceu a primeira dele Na manhã de hoje Eloy Cury Larga em décimo quinto lugar Com o Murilo Coleta Irmão do Marcel Em décimo sexto Décima sétima posição É do Enzo Elias Em décimo oitavo Larga o Pedrinho Aguiar Em décimo nono Rodrigo Melo E em vigésimo O Matheus Coleta Sérgio Gimenez Acompanhando atento também A nossa transmissão ao vivo aqui Pelo canal do Youtube Embora ele esteja no autódromo Vamos às 13 horas e 43 minutos Horário oficial de Brasília Ricardo Landi O mito Piloto do Safety Car Vai recolher para os boxes Vamos ter o início Da segunda prova Da categoria Porsche Império Carreira Cup Constantino Júnior Carro número zero JP Mauro Carro número 90 Luz vermelha acesa Na tela da direita Você acompanha A largada da classe 3.8 E espalham os pelotões Na reta de largada Do autódromo de Interlagos Você curtindo as duas largadas Constantino Por dentro Para tentar manter a primeira posição Já vem por ali o Ricardo Batista Ameação do segundo lugar Do JP Mauro Que é o paludo ali Trazendo a reboque O carro do Pedro Queirolo Os pelotões já vêm muito próximos Já tem gente cortando o caminho ali Já tem gente cortando o queijo Quem foi? Quem foi? Foi o Coleta Foi o Coleta Está ali o carro número 77 Do Murilo Coleta Ficou sem espaço Foi lá pela área de escape Trouxe de volta O Constantino Júnior Abriu Ricardo Batista Já é o segundo colocado Vem o Lico Para tentar tomar a terceira posição Do João Paulo Mauro Lico Caisemoda Já é terceiro Pedro Queirolo Já vem em quinto Eu chamava atenção Na primeira corrida Para a corrida de recuperação Que vinha fazendo o Pedro Queirolo Já era Quinto colocado Depois de largar em nono Quando chegou nesse ponto aí Ele tomou um toque Olha lá o Coleta Fora da pista de novo Foi para a área de escape de novo Trouxe de volta Vai se colocando ali Em meio ao pelotão Da classe 3.8 Matheus Coleta Lado a lado Com Eloy Cury São três pilotos Da família Coleta Integrão do grid Da classe 3.8 Ricardo Batista Trazendo a reboque O carro do Lico Caisemoda Boa briga pelo segundo lugar É briga de campeões Constantino Júnior Bicampeão Do Porsche Império GT3 Cup Vai abrindo vantagem Na liderança Ele passou Pela linha de chegada Cinco centésimos de segundo A frente do segundo Colocado Que então era o João Paulo Mauro Caiu o JP agora na quarta posição Leva junto dele o Pedro Queirolo O Miguel Paludo O Marcel Miller O Werner Neugbauer E o Marcos Vario É o líder da classe 3.8 Marcos Vario Primeiro colocado Como é que vem o segundo Vitor Batista na segunda posição Vitor Batista é o segundo da classe 3.8 É uma briga importante pro campeonato Porque o Vitor e o Vario estão empatados com 54 pontos Na liderança da categoria 3.8 Corrida do Ricardo Batista Para segurar o Lico Kayser Model ali no espelho retrovisor Durante todas as voltas da corrida Sensacional atuação do Ricardo Batista Ele que é sim um dos grandes candidatos ao título de 2018 JP Mauro e Miguel Paludo vão completando o pódio O Werner Neugbauer tem a sexta posição E olha o Lico Olha o Lico mostrando a cara mais uma vez Pro retrovisor do Batista Bastante experiente também na categoria O Ricardo Batista Que foi campeão em 2007 E também em 2012 Pela última vez Ele vai tratando de se manter a frente do Lico Kayser Model Tem menos de 4.309 metros Pra segurar A posição ali Ele que é o vice-líder da prova E ali Bruno Batista Pra cima do Pedrinho Aguiar O Pedrinho deixou espaço O Bruno achou que estava Acabou não dando Segurou no freio ali Pra evitar um toque maior Acabou rodando Assumiu o prejuízo pra ele Mandou embora o Pedrinho Aguiar Na quinta posição Vai pro pódio O Pedrinho Aguiar Que foi um dos pilotos Que participaram do Junior Program Também Fernando Fortes Abrindo a última volta Que corrida do Fernando Fortes Concordo plenamente com o Thiago Mendonça A melhor corrida dele aqui Desde que chegou ao Porsche Cup do Brasil Por quê? Porque segurar essa meninada aí Que representa a nova E talentosíssima geração Do automobilismo brasileiro Não é pra qualquer um não E o Fernando Fortes Tem um histórico muito bom Aqui em Interlagos No início da temporada passada Ele subiu ao pódio Da antiga categoria Cup No meio de um monte De medalhões E teve uma performance notável Não vai tê-lo de novo hoje Constantino Júnior Já não tira mais o pé do acelerador Até terminar a corrida Vai ser o quarto vencedor Em quatro corridas Do Porsche Império Carreira Cup 2018 Já vem piscando faróis Desde a curva do café Já vai vendo de longe A bandeira quadriculada Branca e preta Pra ampliar o seu próprio recorde Constantino Júnior Mais uma dele No Porsche Império Carreira Cup E olha só O Lico Caisemodo Tentou emparelhar com o Ricardo Batista Na linha de chegada A diferença entre eles De um décimo Mas o Ricardo Batista Mantém a segunda posição Com o Lico em terceiro JP Mauro é quarto Miguel Paludo é quinto Werner Neugbauer é o sexto E tá aí o Fernando Fortes Vem pra vencer De uma forma fantástica Fernando Fortes O piloto do carro Número 32 Também só tem mais uma pela frente A curva da vitória Agora é mais curva da vitória Do que nunca Já vê de longe A quadriculada branca e preta também Fernando Fortes A primeira dele No Porsche Império Carreira Cup Fernando Fortes Depois de controlar Durante toda a corrida A vitória Que ele tanto pesa né Constantino Júnior Celebrando com a família Vamos lá Pilotos troféus ao alto Constantino Júnior Ricardo Batista Lico Caizemodel JP Mauro E Miguel Paludo Os cinco primeiros colocados Da classe 4.0 Agora tá liberada A festa do champanhe Viu Temos até dia 10 de maio A abertura dos treinos Da terceira etapa O pessoal providenciar A condição devida Do macacão pra uso Constantino Júnior Fazendo as pazes com a vitória E com a liderança do campeonato Que agora é dele Com 62 pontos Contra 58 do Marçal Miller 48 do Miguel Paludo 45 do Pedro Queirolo 44 do Werner Noig Bauer E também do JP Mauro 36 pontos do Lico Caizemodel E também do Ricardo Batista E 36 pontos do Daniel Schneider Vitor Batista e Pedrinho Aguiar Os cinco primeiros colocados Na prova que fecha A segunda etapa Do Porsche Império Carreira Camp Agora tá liberada A festa do champanhe Fernando Fortes Virou alvo de todo mundo Ali, né A garotada vai colocando Fortes na alça de mira O vencedor Da quarta corrida Da temporada E no campeonato Como é que ficamos? Ficamos assim, ó Quatro pontos separando O Vitor Batista Que é líder com 68 O Fernando Fortes Que é o vice-líder Com 64 O Marcos Vario Em terceiro tem 62 Depois o Gaitano de Mauro Com 53 Murilo Coleta com 49 Marcel Coleta com 48 Bruno Batista com 40 Pedrinho Aguiar com 34 E Eloy Cury com 30 Fala, galera Eu tô aqui com o Miguel Paludo Nosso velho conhecido Ele levou aqui a primeira prova Da categoria Carreira Cup Conta um pouco Como foi essa disputa Foi legal Ontem a gente conseguiu a polha Então isso ajudou bastante A gente tá com uma metodologia Metodologia pra De acerto Nova Que a gente não vinha usando E deu certo Então a gente sabia Que estávamos rápidos Eu me preocupei Em fazer uma largada limpa E aí a partir daí Imprimei um ritmo forte Então deu super certo A temperatura também Ajudou bastante Que tava uma manhã fresca E agora espero Inverte os seis Colocados Então espero Fazer uma largada limpa De novo E aí a partir daí Imprimei um ritmo forte E ver o que a gente consegue Mas até agora Tô muito feliz Com a performance E agora você ganhando Essa primeira prova Que eu acabei de falar Em óbvio pra você Na próxima etapa Você ganha mais uns quilinhos No carro Quantos quilos? Eu não sei exatamente Porque eu não sei a posição No campeonato Depende da posição No campeonato Com certeza a gente deve Ter ganhado Uma ou duas posições Eu não sei se mais que isso Porque a nossa etapa De Curitiba Eu marquei zero Numa etapa Então no fim Do final de semana A gente consegue Fazer a conta E ver pra próxima etapa Tá certo Parabéns por essa vitória E boa sorte Na corrida de hoje à tarde Valeu Obrigado Miguel Paludo Aqui no portal High Speed Fala galera Ronaldo Arriga Aqui direto do Autódromo Interlux Pra Porsche Carreira Cup Aqui em São Paulo E eu tô aqui com o vencedor Da categoria O Constantino Júnior Constantino Você tem noção mais ou menos De quantas vitórias Você já tem aqui na categoria Noção eu tenho Mas eu preciso checar Exatamente quantas Mas em torno de 45 46 vitórias E mantém sempre Essa gana De estar competindo E estar chegando Lá na frente Tem alguma receita Pra passar pro pessoal Não Eu tô voltando Na categoria Fiquei dois anos parado E conseguir acompanhar Essa moçada aqui Pra mim já é um privilégio enorme A vitória é um presente Eu não contava com essa E continuar Acho que ganhar confiança Aprender mais sobre o carro Com toda tranquilidade Humildade E continuar crescendo no campeonato O campeonato é muito curto É muito importante Terminar todas as corridas E terminar bem Mas eu te confesso Que acompanhar a moçada É muito difícil Muito difícil E eles estão de parabéns Preparo físico é essencial então E aí manter o psicológico Sempre com foco na competição Sim, fundamental Eu não tenho tempo de treinar Então naturalmente Vem me fazendo falta Alguns treinos Na medida em que eu tô Retornando à categoria Mas nessa última corrida Agora eu tinha um carro bom Equilibrado Eu me senti à vontade Consegui me divertir Que é o principal E eu acho que assim Eu vou conseguir Continuar sendo regular Nas próximas corridas Maravilha Tô aqui com o Constantino Júnior Pro portal High Speed Valeu galera Fala pessoal Ronaldo Arrigue Mais uma vez aqui Do Autódromo de Interlags Na etapa da Porsche Nacional E olha só Tô com o Fernando Fortes aqui E o cara meio que Chegou aqui pra faturar tudo É isso mesmo Fernando? Foi Final de semana Foi final de semana Acima de qualquer expectativa Eu ganhei as duas Na minha categoria Que é a 3.8 Sport Mas eu consegui ganhar também Agora a última Na geral Da 3.8 Batendo roda Com a molecada Top driver E conseguimos ganhar Isso é uma das coisas boas Aqui da Porsche Que a corrida acontece no sábado Que agora você tem bastante Você tem bastante Tempo pra comemorar no domingo É isso? É isso é uma coisa bacana Da Porsche É exatamente isso aí Você vai Se diverte Corre e tal Mas aí a comemora Hoje pode fazer o que quiser E amanhã quando você acorda É domingo ainda Não dá pra ir ficar na piscina Ficar de boa É isso aí Legal E agora Defender Essa posição Para as próximas etapas Já tem uma estratégia traçada Já sabe como é que vai fazer O que você tem em mente? A mentalidade é a mesma A gente tem que ter Regularidade E errar o mínimo possível O nível dessa Eu falo molecada Porque eu sou mais velho Eu tenho 45 anos Então os caras tem 20 Podia ser meu filho Bem-vindo ao meu mundo Então são molecada pra nós Mas são top drivers São moleques que começaram A correr muito cedo Tem experiência fora do país E fórmula Enfim De várias categorias E são referências Então pra nós É muito legal Porque até é um motivo de orgulho Se conseguir bater roda com eles Foi o que eu falei Pro Gaetano de Mauro Que foi com quem eu disputei A prova toda Essa segunda Curva a curva A corrida inteira E eu agradeci ele Falei Bater roda com um driver Como você Pra mim é um motivo de orgulho Então foi isso aí Esse é o tempero da coisa Muito bom Isso aí Comigo aqui Fernando Fortes Direto do Autódromo De Interlagos Pro Portal High Speed Oi Fala galera Aqui direto do Autódromo De Interlagos Com o piloto Pedro Aguiar Tá aqui na Porsche Andando de Porsche também Agora categoria de turismo Pedrinho Um décimo e um quinto Dentro da mesma Da mesma etapa Tá satisfeito Sim Tô satisfeito Na corrida inteira Praticamente fiquei em quarto Mas na verdade Não consegui segurar mais O que tava em quinto lugar Acabou invertendo a posição Fui pra quinta Ele foi pra quarto Mas eu tô muito satisfeito Foi uma corrida fenomenal Cada vez tô melhorando muito Minha constância de tempo Tá muito boa Tô chegando nos ponteiros Ali A minha intenção era essa Então agora É cada vez treinar mais E vir com tudo Tá Agora conta um segredo pra gente Final de semana passada Você tava aqui Andando de Fórmula Inter Ou seja Você tava correndo em carros de Fórmula Aí nessa daqui Você tá andando No mesmo autódromo Na mesma pista Todo mundo pensa que é fácil Ah é o mesmo autódromo Então tranquilo Só que você tem que mudar A chavinha Porque é totalmente diferente Então conta pro pessoal Qual é o segredinho aí A transição do Fórmula Pro turismo Que apesar do circuito ser o mesmo A pilotagem muda totalmente Sinceramente Segredo não vou contar não Segredo é meu e acabou Mas na verdade Não realmente A diferença entre um carro e outra Na questão de guiada É completamente diferente A dinâmica do carro É completamente diferente Na forma Você consegue contornar Muito mais rápido Você contorna Na velocidade de limite Da curva No turismo Você tem que matar o carro 100% Chegar a virar Apontar Jogar a traseira E tacar o pé de uma vez Então o tipo de contorno Aceleração Retomada Frenagem Muda muito Então tem que ser um pouco mais Você tem que equilibrar o carro Bastante no pé também No freio Pra você dar uma equilibrada No carro Então eu consegui fazer Saber ela Se diferenciar A fórmula Pra hoje Tô feliz com o resultado Mas agora ainda Quero o resultado melhor Bacana E conta pra gente Como é que é ter Um oponente Numa etapa No final de semana anterior E na etapa posterior Você ter ele Como coach aqui Que é o nosso querido Luciano Zangirolami Que a gente Todo mundo já conhece E é piloto também Lá na Fórmula Inter Primeiro Sempre foi muito bom Poder andar com ele E ter uma experiência incrível Não tenho o que falar Da experiência dele Ele é muito bom Ele é um ótimo piloto E eu sabia também Que ele era ótimo em coach E na etapa de Curitiba Eu fui bem Mas eu poderia ter melhorado Ainda mais E a falta disso Foi a falta de um coach E um coach que eu conhecia Que eu tinha confiança Que sabia que poderia me ajudar Era o Luciano A primeira coisa que eu pensei Já fez um Luciano na cabeça Já falei com ele Topou Acertamos um acordo lá E agora está aí comigo agora Muito bom Me ajudou bastante E estamos evoluindo Muito bom Pedrinha Aguiar Aqui para o Portal High Speed Direto de Interlagos Valeu galera Essa foi a Porsche Carreira Acompanharam várias entrevistas Aqui hoje Eu espero que vocês tenham gostado Agradecer o apoio Do nosso querido Ronaldo Arrigue Que veio me dar uma mão Hoje tem algumas entrevistas dele aí Eu espero que vocês tenham gostado Sou eu Pedro Rodrigo Para o Portal High Speed E para a High Speed TV Não esqueça de curtir Compartilhar e comentar Todos os nossos vídeos Vamos aí para o estúdio Fórmula V Essa é a verdadeira categoria Escola Brasileira Dando toda a base Para nossos pilotos Poderem fazer voos mais altos Um corpo técnico Cheveado por Wilson Fittipaldi Vem aprender e fazer parte Dessa família Informações Para saber mais sobre a Fórmula V Acesse www.fvee.com.br Acesse www.fvee.com.br Muito legal Muita disputa em Interlagos Quatro provas da Porsche Duas da GT3 Cup Duas da Porsche Carreira Então é só corrida Muito legal Parabéns para o Dene E toda a equipe lá da Porsche Esperamos em breve Estar presente Nas próximas etapas Parabéns para todo mundo Vamos agradecer agora Rapidinho Nossos apoiadores Agradecer as empresas Que nos apoiam Começando pela Mitsubishi Motors Curta a fanpage E acesse o site E conheça os últimos lançamentos Da marca Agradecer também A Escola de Pilotagem Interlagos Você quer se tornar um piloto? Entre em contato E fale com o Antônio Agradecer também A Peer Dog Você que precisa De passeio cachorro Rações especiais Hospedagens Entre em contato com a Peer Dog Agradecer também Agradecer também Agradecer também No automobilismo Raquel Agradecer também A Bordados Bordados Bresser 24 Horas Agradecer também 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 Com motor de arranque em velocidade sônica Circo mais potente até que uma bomba atômica Quem manda asfalto de borracha quente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração